Informação do município de Viqueque, Conaba, Comunidade, Área Uelolo, Aldeia Umabot, Suculuca, Posto Administrativo Viqueque Vila, o seu governo normaliza a mota Uelolo. Habitante Poviano Martins, Satetem, Ihetempo Udang, Mota, Bela Halay, Tuir, Niadalan. Também o seu governo normaliza a mota refere, o de Halomoro Proteção, e o nome da Bela Estraga Comunidade, Niahella Fatin. Liga ou preocupação, administrador município de Viqueque, Zanwaro Soares, Satetem, Relaciona o problema, parte município, a todos os institutos estão equipamentos, a tu normaliza a mota refere, o se parte e zé, coloca dedo, máquina, bulldozer, ida, mas Bela consegue a tu resolver o problema refere, no retempo B, se que se coordena o zé, a tu haré assunto, né? Não estou bem, mas é o negócio, né? O que é isso? a situação ainda bem, em violência, a gente precisa produzir o voto. Estamos muito... muito bem, início a muita muita luta, a gente vê, mas bem, agora, a gente tem muita luta, a gente tem muita luta, a gente tem uma... mas não é, a gente se alimenta, a gente sai. Então, a gente vai estar aqui, a gente vai ficar aqui, então, a gente vai estar aqui. Entretanto, também a mãe mora, o protestante, não a normaliza a mota, a comunidade uma cãe Ruanulo recém sofrer no dação IHATINANGNE o CVK Basilio Carvalho RTT Ali